Oi, eu sou Nicole Carvalho, supervisora do Instituto Farol e hoje eu trouxe para vocês 5 dicas de como construir um ambiente escolar que favoreça o aprendizado de seu filho na escola. Como já foi falado algumas vezes aqui no canal e muitos de vocês já sabem, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno que afeta sobretudo a comunicação e a interação social. Quando a gente está pensando em um ambiente escolar, nós estamos dizendo de um ambiente que exige, sobretudo, que as nossas crianças interajam e se comuniquem. No entanto, as nossas crianças, as crianças que estão no espectro, têm geralmente uma sensibilidade menor às contingências naturais na qual o aprendizado acontece. O que a gente precisa fazer é programar o ambiente de uma maneira que as crianças possam vivenciar contingências mais explícitas para o aprendizado. Então, vamos lá! A primeira dica que eu quero trazer para vocês hoje é a otimização do espaço. É muito comum na cultura das nossas escolas que os ambientes de sala de aula sejam muito ricos do ponto de vista da estimulação visual. Tenham muitos enfeites, muitas coisas penduradas na parede, objetos no chão. E esses materiais não necessariamente sinalizam para a criança aquilo que vai ser feito no momento. É sabido que as nossas crianças, as crianças que estão no transtorno do espectro do autismo, têm uma dificuldade em filtrar informações irrelevantes no meio e focar a atenção naquilo que realmente importa. No entanto, quando a gente está propondo uma atividade em sala de aula e esse ambiente não foi preparado para que a criança compreenda qual que é o foco e o objetivo principal da atividade, a participação do pequeno na tarefa fica muito mais difícil. Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês hoje é justamente eliminar a concorrência dentro de sala de aula. A escola pode ter um ambiente bonito, convidativo, mas que seja funcional e se adeque e realmente sinalize aquilo que é relevante. A segunda dica é o planejamento das atividades. É muito importante que seja passado para a mediadora, caso a criança tenha uma mediação escolar, ou que haja uma previsibilidade daquilo que vai ser feito. Não tem como ter uma rotina minimamente previsível se ela não foi previamente planejada. O planejamento é importante também para que a gente consiga favorecer a complexidade das tarefas e não necessariamente a diversidade. Nesse ponto, eu gostaria de frisar para vocês que é muito mais proveitoso explorar uma mesma atividade em diversos níveis do que passar múltiplas atividades diferentes sem que a criança tenha um aproveitamento em profundidade da tarefa. Então, você pode trabalhar uma mesma atividade por vários dias da semana, mas explorando-a em diversos aspectos de acordo com as habilidades de cada uma das crianças que estão em sala de aula. Dica número 3. As atividades em grupo são muito importantes para os nossos meninos. Na escola, as nossas crianças têm uma oportunidade ímpar de conviver com pares de idade. No entanto, é fundamental que a gente planeje os momentos de grupo para trabalhar competências que estão em manutenção no repertório da criança. Ou seja, para trabalhar competências que as crianças de alguma maneira já dominam, que não são habilidades inteiramente novas. Assim, elas vão poder usar o momento em grupo para treinar aquilo que elas já sabem. Assim, a gente evita que a criança experimente um excesso de aquisição de novas habilidades, uma vez que a própria socialização já é algo muito desafiador para os nossos pequenos. Dica número 4. Crie momentos que favoreçam a aproximação, a observação e a imitação dos nossos pequenos com relação aos seus pares de idade. Rodas de música, atividades motoras, circuitos, brincar em paralelo, que é um estilo de brincadeira no qual a criança se encontra do lado do par de idade, muitas vezes com materiais idênticos, brincando lado a lado. E aprender significa observar e imitar. É impossível aprender sobre algo no qual não se presta atenção. Dessa maneira, a gente consegue construir e favorecer que os nossos pequenos observem e prestem atenção nos parzinhos. E assim consigam aprender com eles. E por último, mas não menos importante, vai para vocês a quinta dica, que eu chamo de regra de ouro. Tente planejar as atividades de forma que elas durem em média 10 minutos. Esse costuma ser o tempo no qual as crianças permanecem motivadas e engajadas em uma mesma atividade. Assim, a gente evita que problemas de comportamento aconteçam. E durante as transições entre uma atividade e outra, observe se você está usando o mesmo espaço. Usar os diversos espaços de sala de aula é uma outra estratégia muito fundamental. Dessa forma, a gente demarca melhor as transições e favorece que a criança compreenda aquilo que é esperado dela em cada momento da rotina escolar. Então, hoje eu trouxe para vocês 5 dicas para favorecer o aproveitamento da sua criança, seja ela seu filho ou seu estudante, do espaço escolar. As dificuldades iniciais de comunicação e interação social que caracterizam o quadro do transtorno do espectro do autismo não necessariamente implicam no isolamento social. Muitas vezes, dicas simples podem favorecer e incitar uma participação muito mais efetiva das nossas crianças em diversos ambientes. E a escola é um deles. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te auxiliou de alguma forma, não deixe de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente passa aqui no canal. Deixe seu comentário ou alguma pergunta que você tiver. Clique no sininho para receber as notificações. Deixe seu joinha, grata por terem assistido e até a próxima!